Para evitar a pane seca nas pistas, conto com a ajuda de técnicos que fazem o planejamento do meu combustível. Afinal, não adianta acelerar e ser veloz se o carro não cruzar a linha de chegada. Na sua fazenda não é diferente. Só a Premix conta com suplementos e técnicos capacitados que ajudam você a enfrentar a época da seca. Seja qual for o seu negócio, cria, recria ou engolta. No automobilismo tem o combustível que eu preciso. Na seca, o combustível que o seu gado precisa, só a Premix tem. Não adianta acelerar.